E aí galera, estamos agora no Pico das Almas, começando aí um vídeo no litoral oeste do Ceará. Pico das Almas, uma praia muito, é, praia do combuco, uma praia muito linda, já tem uma galera surfando, vocês podem ver. É, ontem choveu bastante e parece que tem umas ondinhas, viu galerinha, tem umas brincadeiras, já está bem craudeado, mas olha essas imagens lindas, praia, praia de rica, uma das praias mais bonitas que eu acho, daqui do Ceará, pela sua vegetação, pelo seu, né, pela sua, a sua beleza natural, olha aí, brother, aqui. Olá, a esquerdinha, é isso aí, vamos surfar. Ah, boa! Caralho! Olha a rua, tá boa! Arrumou bem aqui, hein? É a outra! Uh! E aí, eu tenho que ter a luzinha aqui, ó! E aí, eu tenho que ter a luzinha aqui, ó! Olha! Que praia linda, galerão! Fique das Almas! E aí, eu tenho que ter uma luzinha aqui, ó! Oh Oh Oha! Bom dia, olha as ondas! Bom dia, olha as ondas! Ah, que droga! Bom dia, olha as ondas! Bom dia, bom dia! Bom dia, 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 bom dia, bom dia! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.